Oi, 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 meus amores! Tudo bem? Me chamo Alessandra, sacerdotisa em alta magia cigana, e venho aqui te ensinar uma simpatia muito poderosa, bem forte, de longa duração. Se você quer uma simpatia amorosa, de efeito rápido e de longa duração, faça! Faça essa simpatia aqui, ela é bem simples de ser feita, porém, como eu falei, muito forte. Faça se você tem certeza que gosta da pessoa, se você não tem vínculos com a pessoa, pode estar fazendo também para conquistar. Se você tem vínculo e a pessoa se afastou de você, se esfriou a relação, se vocês estão brigando muito e você deseja apaziguar, trazer a paz e a harmonia para o relacionamento de vocês dois, que a pessoa esteja mais amorosa, você pode estar fazendo, sim, essa simpatia. Pode fazer para marido, para esposa, namorada, ficante, pode estar fazendo para qualquer pessoa aí que vocês também têm vínculo amoroso ou ainda não têm esse vínculo, tá? E é bem simples, olha, com três dentes de alho, você vai escrever o nome do seu amado ou da sua amada. Pode ser feita para homem, para mulher, independente do gênero. O que precisa ser feito aqui é com amor, com carinho e com fé. O nome da pessoa, você pode escrever a lápis ou caneta vermelha, você pode também utilizar qualquer cor de caneta menos preta, tá bom? Não precisa de tirar a casca, você vai deixar com a casca mesmo e vai escrever o nome pequeno por cima da casca do alho. Escolha três alhos bonito, que não esteja estragado e você vai precisar de um potinho também de vidro. Se você não tem um potinho de vidro, pode ser copo também, é importante que seja de vidro e que tenha tampa. Se o potinho não tem a tampa, você pode cobrir com algo. Você vai precisar também de um pouquinho de mel. E não tem problema de usar mel, pode usar mel sim, para qualquer simpatia cigana que você for fazer. Nós do povo cigano utilizamos muito mel, é um alimento muito importante, adoça sim a pessoa, traz a pessoa amorosa, que a pessoa esteja mais aberta a conversar, mais mansa. Então pode usar e abusar do mel sim. Se deseja saber mais dos meus trabalhos, simpatias, rituais, você pode estar me buscando, tá bom? Então vamos lá. No momento que você for colocar dentro do potinho, você vai segurar firme e vai falar o nome da pessoa, o nome que você saiba. Pode ser o nome completo ou o primeiro nome, né gente? Mas tem que mentalizar, tem que botar aí energia, botar força aí na sua simpatia, né? Porque tudo é energia, lembra disso. Então você vai falar, fulano, agora estou te amansando. Aí coloca. Aí se no caso que ele foi embora ou ela foi embora, se afastou, né? Você pode falar, fulano ou fulana, você vai me buscar hoje, vai me buscar agora. E coloca. Então o desejo do seu coração, né? De fulano, você não vai comer, não vai dormir, não vai fazer nada enquanto não me buscar. E coloca também. Aí bota energia. Aí você vai pegar um pouco de mel. Você vai colocar um pouco de mel em cima do alho. Como eu falei, pode usar, abusar. Olha, o importante é cobrir. Eu vou usar um pouquinho para não desperdiçar, mas você vai cobrir os resalhos com mel. Cobre bem, gente. Cobre bem, olha. Vou usar um pouquinho assim para economizar, né? E olha, e você vai fechar. Vai fechar esse potinho. E vai energizar bem esse potinho. Como eu falei. Se não tem a tampa, você pode fazer num copo também de vidro. Você pode tampar. O que você tiver aí, você tenta tampar aí o seu pote, tá? E você vai falar, fulano, você não vai dormir, não vai comer, não vai trabalhar, não vai fazer nada enquanto não vir me buscar. Nesse momento estou te amansando, estou quebrando o seu orgulho. Então, você vai energizar os seus potinhos com seus desejos e também agradecer. É importante que você sempre agradeça no momento que você estiver fazendo qualquer magia. Porque o agradecer já está emanando aquela energia que já está acontecendo. Então, olha, sempre assim. No momento que a gente faz, a gente agradece, já está tocando na outra pessoa. Porque a gente está ali botando energia. A outra pessoa já está sentindo. Também você pode escrever aqui abaixo nos comentários. Eu abençoo a minha união com... Aí você coloca o nome da pessoa ou a inicial da pessoa. Já deixa aqui abaixo. Já emana para o universo, né? Para a espiritualidade, para Deus. A união já abençoada de vocês dois. Os nomes eu estarei pegando para a oração. Porque todos os domingos, às 18 horas, temos nossa corrente poderosa de oração. Abençoando os casais. Você vai pegar esse potinho. Você vai colocar bastante mel. E você vai deixar aí escondido esse potinho. No momento que a pessoa voltar, amorosa, carinhosa, aberta a conversa, né? Quebrando orgulho. A pessoa, quando ele estiver ali, do jeitinho que você quer, do jeito que você deseja. Então, você pode descartar esse potinho. Como que você vai descartar? Você vai pegar o de dentro e vai enterrar. Somente o de dentro. Os três alhos com mel e vai enterrar, sabe? Pode ser no vaso de planta, pode ser aos pés de uma árvore, aonde você puder. E esse pote de vidro, você pode lavá-lo com água e sabão e reutilizá-lo sem problema nenhum. Somente o de dentro que você vai enterrar. Então, essa é a nossa simpatia de hoje. Espero que você faça, mas faça com amor, com fé, que tudo já deu certo. Pode ter certeza disso, gente. Porque eu tenho muitos, mas muitos testemunhos em ambos canais. E pode ter certeza que você também vai trazer o seu aqui pra mim, tá? Então, beijo. Se cuida muito. Desejo toda sorte de bênçãos pra você. Beijos. Tchau.